E aí, tudo bem contigo? Espero que sim. Vamos para a correção de uma palma que eu apliquei aqui. Eu espero que você goste dos resultados. Se precisar de mais detalhes a respeito de qualquer um dos itens, é só deixar aqui nos comentários, tá? Fala o item certinho que aí eu posso fazer um vídeo explicando melhor a respeito. Boa resolução para ti. Questão 1. Solucione as equações a seguir. Item A. Menos 5 ao cubo mais 5 vezes x igual a zero. Bom, primeira coisa aqui, né? A gente tem potência, então vamos resolver essa potência. 5 vezes 5 vezes 5 resulta 125. E o restante a gente vai repetir. Esse sinalzinho aqui negativo, aqui nós temos mais 5x igual a zero. Agora, como eu estou subtraindo 125 aqui do lado esquerdo, do lado direito, a gente tem que fazer o contrário, que é adicionar 125. 125 mais aquele zero do lado direito, resulta 125. E aqui a gente continua com 5x. E agora a gente vai fazer o contrário de multiplicar por 5, que é dividir por 5. Então, a gente tem 125 dividido por 5, que resulta 25. Então, x igual a 25, resposta do item A. Questão B. Aqui a gente vai primeiro multiplicar, né? Fazer o distributivo aqui. 2 vezes x resulta 2x. 2 vezes 3 resulta 6. Menos 5 vezes 2x resulta menos 10x. Menos 5 vezes menos 1 resulta mais 5. Isso é igual a 4x mais 3. Do lado esquerdo, nós temos 2x menos 10x, que resulta menos 8x. Esse 4 aqui está adicionando do lado direito. Do lado esquerdo, ele vai ficar subtraindo. Então, fica menos 4x. Isso aqui é igual a 3 desse lado direito. E aí, nós temos aqui 6 mais 5, resultando 11. Vai ficar 11. Se ele ficasse do lado esquerdo aqui, ficaria adicionando. Do lado direito, ele vai ficar subtraindo. Então, menos 11. Menos 8 menos 4 resulta menos 12x. E isso é igual a 3 menos 11, que é uma subtração. Isso aqui resulta menos 8. Agora, eu tenho um valor negativo aqui, outro valor negativo aqui. A gente pode passar esse 12 negativo aqui, fazendo uma divisão. A gente pode também multiplicar por menos 1 os dois lados. Tem gente que prefere fazer assim primeiro, né? Multiplica dos dois lados por menos 1. Aí, eu vou ficar com 12x igual a 8. Para depois passar esse 12 aqui dividindo. Não tem problema como você prefere fazer, tá? 8 dividido por 12 é a mesma coisa aqui. Aí, a gente vai simplificar. Se eu divido em cima por 4 e embaixo por 4, porque a gente pode, né? Dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Eu vou ficar com 2 sobre 3, que é a fração mais simples aqui. Então, a respostinha final, eu poderia deixar em forma de fração aqui. x igual a 2 terços. Essa era a resposta da B. No item C, a gente tem uma igualdade entre frações aqui. A gente pode chamar isso de proporção, né? E aí, eu vou multiplicar primeiramente aqui esse 4 por tudo que está do outro lado. Multiplico cruzado, né? 4 por tudo isso daqui. E tudo que está aqui nesse numerador, eu vou multiplicar pelo 3. Então, a gente vai fazer primeiramente essa multiplicação cruzada aqui. Vou começar multiplicando 3 por tudo que está aqui em cima, tá? 3 vezes 4x ao quadrado, resulta 12x ao quadrado. 3 vezes 2x, resulta 6x. 3 vezes 5, resulta 15. Isso é igual a... Esse 4 vai multiplicar lá tudo do outro lado. 4 vezes 3x ao quadrado, 12x ao quadrado. 4 vezes 4x, 16x. E 4 vezes menos 5, menos 20. Bom, temos aqui exatamente 12x ao quadrado dos dois lados. Pela lei do corte, a gente pode simplesmente cortar esses dois. Ficando aqui com 6x mais 15 e 16x menos 20 do outro lado. É mais fácil para a gente pegar o valorzinho que tem x e deixar do lado direito. Então, eu vou fazer isso, tá? O número aqui, menos 20, eu vou deixar do lado esquerdo. Vai ficar 20 positivo mais esse 15 aqui. Igual a... Deixei o 16x do lado direito. Esse 6x que está adicionando desse outro lado vai ficar subtraindo. Então, fica menos 6x. 20 mais 15 resulta 35. E isso é igual a 16x menos 6x, 10x. O 10 que está multiplicando, a gente pode passar dividindo. Isso daqui resulta 3,5 igual a x. Ou x igual a 3,5. Resposta da C. Item D. A gente vai começar pelo distributivo aqui. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 5, menos 15. Isso é igual a 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12, menos 7. Aí, do lado esquerdo, temos 2x mais 6x, resultando 8x. E 6 menos 15, resultando menos 9. Do lado direito, eu vou repetir o 3x. E fazer essa continha aqui, ó. 12 menos 7, resulta 5. Aí, eu vou ficar com 8x do lado esquerdo. Esse 3x que está adicionando do lado esquerdo vai ficar subtraindo. Então, fica menos 3x. Aqui, eu tenho 9 subtraindo. Do lado direito, vai ficar somando. Portanto, a gente vai ter 9 mais 5. 8x menos 3x, resulta 5x. Isso é igual a 9 mais 5, que resulta 14. E aí, esse 5 multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 14 dividido por 5. Só para ficar mais fácil de fazer continha sem calculador aqui, tá? Eu vou multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Só para ficar assim, ó. 2 vezes 14, resulta 28. 8 dividido por 5 vezes 2, resulta 10. Isso aqui é quanto, né? 2,8. É mais fácil para fazer continha sem calculadora, mas se tivesse com a calculadora na hora, sem problemas, tá? É só fazer a conta. 14 dividido por 5, que dá a mesma coisa. E finalizamos a questão 1. Questão 2. Se existir, calcule. Se não, diga por que não existe. Vamos lá. Primeiramente, vamos simplificar esse item A. Eu tenho limite com x tendendo a 2 pela direita. Na parte de cima, nós temos x mais 2 vezes x menos 2, para a gente escrever de uma forma mais tranquila, né? x mais 2 vezes x menos 2 é a mesma coisa que isso daqui. Basta a gente lembrar um pouquinho ali de produtos notáveis, né? O produto da soma pela diferença. E aí, na parte de baixo, nós temos x menos 2. Eu posso cancelar esse x menos 2 com esse. Ficamos simplesmente ali com x mais 2 lá na parte de cima. E quando a gente tende o x a 2, o que vai acontecer aqui em cima? x mais 2 vai para 4. Então, existe e está calculado o limite. Agora, o item C aqui, ó. Limite quando x tende a menos 1 pela direita. O que vai acontecer? Para onde que vai o x elevado ao cubo, no caso? Bom, se eu tender o x a menos 1 pela direita, isso daqui vai para menos 1 ao cubo. Quanto que é menos 1 ao cubo? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ou seja, menos 1. Calculado o item C. Item B. Vou deixar por último o item B. Vamos pensar nesse D aqui primeiro, ó. Nós temos o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela direita. Quando x tende a 0 pela direita, isso daqui vai ser um pouquinho positivo, mas vai ficar cada vez menor e menor e menor. E se você pega um número inteiro aqui, nesse caso 1, né? E você está dividindo ele por algo muito próximo de 0, a gente viu em aula que isso vai para o infinito. Quanto menor for o valorzinho pelo qual você está dividindo aqui, maior vai ser o resultado dessa divisão. Ok? Se você quiser uma aula só sobre isso, dá uma comentada aqui. Questão 2, item D. Achei interessante. Ou então, quero entender melhor. Que aí eu faço uma aula só sobre isso, tá? Por ora aqui, ó. Infinito positivo é a nossa resposta, tá? E aqui não vai existir, tá? Ó, limite de raiz quadrada de x quando x tende a 0 pela esquerda, não vai existir. E o motivo é, se você pegar o x tendendo a 0 pela esquerda, significa que ele é menor do que 0. E se ele é menor do que 0 e nós só estamos tratando a respeito de números reais, no máximo ali, a gente não está nem falando de número complexo, então não vai existir essa raiz aqui nos reais, ok? Eu posso dizer assim, ó. Não existe raiz quadrada de x pertencente aos reais se x menor do que 0. Acabou. Meu argumento é esse. Poderia ser por escrito, assim também está legal, tá? Eu falei que não existe, escrevi que existe, né? Tem que... Não existe, tem um cortezinho. Não existe raiz de x pertencente aos reais se o x for menor do que o 0, porque aí vai ficar raiz de número negativo. Beleza? Era essa a questão 2 aí. Questão 3. Item A. Limite de x menos 7 quando x tende a menos 3. Bom, como eu não vou ter problema nenhum de substituir, é só fazer, né? x vale menos 3, então troquei aqui o valorzinho. Vai ficar menos 3 menos 7 e resulta menos 10. Acabou a continha. Aqui eu quero limite de x mais 11 elevado ao cubo quando x tende a 9. Então o que é isso, né? Quando x tender a 9, ali dentro nós vamos ter 9 mais 11, e isso depois a gente eleva ao cubo. Quanto que é 9 mais 11? É 20. Então eu vou pegar 20 e elevar ao cubo. Vou fazer aqui na parte de baixo, ó. 20 ao cubo é o quê? 20 vezes 20 vezes 20. Posso pensar assim, ó. 20 vezes 20 vezes 20. E nós podemos pensar assim também. 2 vezes 2 vezes 2 vezes. 10 vezes 10 vezes 10, né? Só quebrei o 20 aqui, ó, em 2 vezes 10. Fiz isso 3 vezes, né? 2 vezes 10, 2 vezes 10, 2 vezes 10. 2 vezes 2 vezes 2 resulta 8. 10 vezes 10 vezes 10 resulta 1000. Ou seja, 8000. Esse é o item B. Sem calculadora, dá pra fazer também. Item C. Limite disso daqui quando x tende a 10. Bom, não vai dar problema nenhum substituir o x por 10. Então vamos fazer aqui, ó. 10 ao quadrado, menos 3 vezes o 10, menos 10. 10 ao quadrado é 100. Menos 3 vezes 10 é menos 30. Menos 10, menos 40. Ou seja, vai ficar 100 menos 40. E isso vale 60. E a última limite disso daqui vai ser o quê, né? Não tem problema nenhum também de substituir o x, ó. Dá pra trocar o x por 2 ali em cima. Vai ficar 2 mais 3 sobre... Aqui embaixo vai ficar 2 ao quadrado, menos 9. 2 ao quadrado resulta 8. 8 menos 9 embaixo vai ficar menos 1, certo? Em cima, 2 mais 3 resulta 5. E 5 dividido por menos 1 é menos 5. Acabou o item D. Acabou a questão 3. Isso daqui era sobre limites no infinito, limites infinitos. No item A, nós temos aqui o x indo pro infinito positivo. Se o x tá indo pro infinito positivo, e aqui eu vou ter um número positivo ao quadrado, então esse número vai ser gigantesco. E esse número aqui, né? Eu tô somando ainda com 3 vezes um número gigantesco. E o 2, pouca diferença faz aqui a gente adicionar 2, tá? Esse limite aqui vai pro infinito positivo. Não precisava fazer conta. Era só colocar o resultado mesmo. No segundo, refletir a respeito, né? E colocar o resultado. No segundo, a gente tem aqui limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende pro infinito negativo. Aí o que que acontece? Indo pro infinito negativo, vai ser um número gigantesco, só que negativo. E aí você vai pegar esse número gigantesco e vai elevar ao quadrado. Então vai ser algo negativo, vezes algo negativo. E o resultado disso vai ser algo positivo. Então eu tenho 1 dividido por algo gigantesco e positivo, tá? O que que acontece com isso, né? Pra onde que vai esse 1 dividido por algo gigantesco? Vai pra 0, né? A gente viu vários exemplos assim. Quando eu tenho uma pizza, por exemplo, eu usei esse exemplo, né? Eu tenho uma pizza. Imagina que existem infinitas pessoas. Você tem que dividir essa pizza pra todas elas. Quantos de pedacinho vai ficar pra cada pessoa? Nada, né? Tanta gente pra dividir que você vai dividir em pedaços tão minúsculos que isso é nada, aproximadamente. Item C. Você tem ali limite de x ao quadrado mais 10x mais 25 dividido por x ao quadrado menos 25. Bom, x tá tendendo pro infinito positivo. Vamos simplificar pra depois a gente poder visualizar melhor, ó. Eu tenho limite de x tendendo pro infinito positivo. Aqui em cima, nós podemos escrever assim, né? Tá muito com cara de produto notável. Eu tenho x mais 5 ao quadrado, né? Posso escrever assim ou posso escrever assim também, ó. x mais 5 vezes x mais 5. E no denominador nós temos x mais 5 vezes x menos 5. Posso cancelar esse daqui com esse daqui. Isso daqui vai ser igual a quê? x mais 5 dividido por x menos 5. E eu tenho infinito nos dois casos, tá? Tanto em cima eu vou ter infinito mais 5. Vai resultar um infinito positivo. E embaixo eu tenho infinito e aí eu tiro 5. Beleza, continua sendo infinito também, tá? E o nome disso aqui é indeterminação. Deu uma indeterminação. Eu não posso colocar isso aqui como resposta, tá? Não é possível. A gente vai ter que simplificar de outra forma. Não posso só dizer que é uma indeterminação e acabou. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir ali pelo x com a maior potência. Tanto em cima quanto embaixo. A gente vai fazer isso. Eu vou ficar então aqui com o limite de x tendendo a infinito positivo. E eu vou dividir tudo aqui em cima pelo x². E tudo aqui embaixo também pelo x². Então, a gente vai ficar com o seguinte ali, ó. x² dividido por x² vai resultar 1 mais 10 sobre x, né? Quando a gente divide 10x por x² eu fico com 10 sobre x, mais 25 sobre x². Isso daqui no nosso numerador. E no denominador eu vou ficar com x² dividido por x², 1 também. E menos 25 dividido por x². Beleza? Agora, podemos substituir sem problemas. Olha só. Quando a gente trocar o x pelo infinito positivo, eu estou pegando esse 10 aqui, ó. E dividindo por algo gigantesco. A gente já falou disso aqui atrás, ó. Falamos disso no item B. Se eu estou pegando 10 e dividido por algo que é gigantesco, o resultado disso aqui é 0. Vai para 0 isso daqui. 25 também vai ser dividido por algo gigantesco. Também vai para 0. E aqui embaixo também vai para 0. A gente fica com 1 sobre 1. Ou seja, o limite aqui é 1. Acabou o item C. Vamos para o item D agora. Se você prestou atenção no de cima, você vai ver que o item D é muito parecido, tá? A gente vai fazer isso. Eu vou fazer um pouco maior esse item D agora. Vou fazer aqui embaixo, ó. Tenho 3x² mais 3x mais 2 sobre 2x² mais 5x mais 10. A gente quer o limite com x indo para o infinito negativo. Então, eu vou dividir tudo em cima e tudo embaixo pelo x², que é o x com a maior potência ali, com o maior expoente. Temos, então, aqui, ó. Vou dividir todos eles, tá? Não vou dividir só o primeiro, não. Eu vou dividir esse, depois esse e depois esse aqui. Então, 3x² dividido por x² fica 3. 3x dividido por x fica 3 sobre x. E 2 dividido por x², eu repito assim, né? 2 sobre x² mesmo. Sobre. Aqui a mesma coisa embaixo. 2x² dividido por x²? 2. Mais 5x dividido por x²? 5 sobre x. E 10 dividido por x², eu repito nesse formatinho mesmo aqui. 10 sobre x². E aí, o x está tendendo para o infinito negativo. Beleza, tanto faz aqui nesse caso, né? Se eu tenho 3 dividido por algo muito grande, gigantesco e negativo, isso aqui, de qualquer forma, também vai para 0. Aqui, mesma coisa. Vai para 0. Aqui também. E aqui também. Então, tudo isso aqui vai para 0, restando apenas 3 sobre 2, que você poderia deixar como 3 sobre 2 mesmo. Ou então, falar que isso aqui é 1,5. Tanto faz. E aí, está concluída a questão 4. Questão 5. Simplifique e dê as respostas numéricas dos seguintes limites. Então, a primeira coisa é simplificar. A gente tem aqui no item A o limite de x² menos 324 sobre x menos 18, quando x tende a 18. Falei para a minha turma que era uma ótima dica você olhar aqui embaixo. Quando vai zerar ali embaixo, né? Para você ver como simplificar a parte de cima. E é exatamente isso que é. Uma ótima dica, ó. Eu tenho x menos 18 aqui embaixo. Na parte de cima, eu tenho o quê? x mais 18 vezes x menos 18. Se você fizer essa multiplicação inteira aqui, você vai ver que vai resultar x² menos 324. Tá? Então, eu posso cancelar esse daqui de baixo com esse daqui, ficando simplesmente com limite de x mais 18 com x tendendo a 18. Bom, quando x tende a 18 aqui, a gente tem 18 mais 18, que resulta 36. Respondida a questão A. No item B ali, nós temos limite de x menos 4 sobre x² menos 8x mais 16, quando x tende a 3. Isso daí é limite com x tendendo a 3 do quê, né? Na parte de cima, eu vou deixar x menos 4 mesmo. E na parte de baixo, a gente tem o quê, ó? Quando a gente está falando lá de produtos notáveis, a gente tem o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Aqui eu tenho o quadrado primeiro, aqui possivelmente o quadrado segundo. basta só olhar se esse daqui é mais duas vezes o primeiro vezes o segundo ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. No caso, é menos. Então, o quê que é isso daqui? É o produto da diferença de dois termos, né? x menos 4 ao quadrado. Se você fizer isso, vai resultar esse valorzinho aqui. Então, era só lembrar disso. x menos 4 vezes x menos 4. E aqui em cima, nós temos x menos 4, que é uma ótima dica também, para a gente poder lembrar como vai ficar a parte de baixo. E eu posso cancelar um deles com esse daqui, por exemplo, ficando simplesmente com limite de x tendendo a 3, de 1 sobre x menos 4. Aí é só substituir, né? Eu tenho x tendendo a 3, para onde que está indo isso daqui, né? Vai ir para 3 menos 4, que é a mesma coisa que menos 1. E 1 dividido por menos 1 é menos 1. Respondido, isso daqui não é o item A, né? Isso daqui é o item B. Respondido, item B. Item C. A gente tem o limite de 6 sobre 2 mais x à oitava, quando x tende a menos 1. O objetivo desse aqui é ver se você entendeu certinho que quando você observa que pode substituir direto, você só substitui. Essa é a forma mais simples de se fazer questões, às vezes. Você olhou aqui, x vai indo para menos 1. Quanto que é 2 menos 1? É 1. Se eu elevar 1 na oitava potência, vai dar quantos? 1 vezes 1 vezes 1. Se eu fizer isso 8 vezes, vai resultar 1. 6 dividido por 1, 6. Beleza? Aí coloca a continha, no caso, né? 6 sobre 2 menos 1, elevado à oitava potência. Isso aqui é 6 sobre 1, positivo, né? Porque vai ficar 1 elevado a 8. Isso aqui resulta 1 mesmo. Então, 6 no final das contas, né? 6 dividido por 1, 6. Era isso, a questão C. Questão D. Você tem ali o limite de x mais 3 sobre x ao quadrado menos 9. Dá para ver também, por produtos notáveis, que aqui embaixo a gente tem x mais 3 vezes x menos 3, para resultar x ao quadrado menos 9. Em cima a gente tem x mais 3. Corto esse x mais 3 com esse x mais 3 aqui. A gente vai ficar com isso aqui acontecendo, né? 1 sobre x menos 3. Você vai observar que aqui embaixo, você tem 0 como resposta. Se você fizer x indo para 3, isso daqui vai resultar 0. E aí, pensa comigo. Quando você tem o limite de x tendendo a 3, ele está indo para 3 pela direita e pela esquerda. Então, eu vou considerar agora esses limites aí para ver se realmente esse limite existe ou não, tá? Quando a gente considera aqui, ó, x tendendo a 3 pela esquerda de 1 sobre x menos 3. O que está acontecendo, ó? O x tender a 3 pela esquerda significa que ele é um pouquinho menor do que o 3. E se x é um pouquinho menor do que 3, o denominador aqui, ó, vai ser um pouquinho menor do que 0. Mas mesmo assim, muito próximo de 0. Se eu pego o 1 e divido por algo que está muito próximo de 0, só que é negativo, você vai ter o resultado ali como infinito negativo, tá? Eu estou indo, fazendo uma divisão por algo muito próximo de 0 pela esquerda ali, né? Negativo. E se você olhar para o limite de x tendendo a 3 pela direita, vai acontecer algo muito parecido com uma pequena diferença aqui, que é algo que faz total diferença para a gente, que é o seguinte, ó. Quando você está indo para 3 pela direita, o x é um pouquinho maior do que o 3. E isso daqui é um pouquinho maior do que o 0. Se você pegar o 1 e dividir por algo muito próximo de 0, o resultado disso vai ser algo muito grande, vai ser um infinito, só que positivo dessa vez, porque o x é maior do que o 0. Quando você tem aqui x indo para 3, o que está acontecendo? Ele está vindo pela esquerda e pela direita. Só que os resultados são distintos. Quando ele vem pela esquerda, infinito negativo. Quando ele vem pela direita, infinito positivo. E nesses casos, a gente diz que o limite não existe nesse ponto, tá? Basta dizer isso, né? O limite não existe em x igual a 3. E o argumento é esse, ó. O limite à esquerda é diferente do limite à direita, nesse ponto aí. Bora para a última questão. Questão 6, a questão bônus. Um tanque contendo 5 mil litros de água pura, salmoura contendo, não é contendo, é contendo, 30 gramas de sal por litro de água, é bombeada dentro do tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. Nessas condições, a concentração do sal após t minutos, 100 gramas por litro, é dada por essa formulazinha aqui. Aí, ele está perguntando simplesmente assim, ó. Essa daqui é a nossa concentração, né? O que acontece com a concentração de sal quando t tende para o infinito positivo? Então, basta a gente calcular o limite de 30t sobre 200 mais t quando t tende para o infinito positivo. A gente vai simplificar agora, tanto em cima quanto embaixo, por t. Limite com t tendendo ao infinito positivo. Em cima, a gente vai ficar com 30t dividido por t, resulta só 30. E embaixo, nós vamos ficar com 200 dividido por t, vai ficar 200 sobre t mesmo. E t dividido por t, ou seja, 1, né? t dividido por t, resulta 1. E aí, quando a gente tender esse t para o infinito positivo, a gente vai ter aqui embaixo, ó, 200 dividido por algo gigantesco. Ou seja, isso daqui vai para 0. Em cima, nós ficamos com 30. E embaixo, nós ficamos com 1. Portanto, a respostinha final aqui é 30, tá? Então, o que acontece aqui com a concentração é que ela vai para 30 gramas por litro quando você tem tempo suficiente aí, né? Se esse tempo for para o infinito, você tem essa concentração aqui. Respondida a questão bônus. Se você assistiu até o final, eu imagino que você gostou da resolução. Então, clica aqui no gostei se você não clicou ainda, tá? Para eu ficar sabendo que você gosta desse tipo de conteúdo e para eu poder trazer mais assuntos assim aqui para o canal. Um forte abraço para ti e até a próxima. Falou!